A Arcega tá no caminho, tá no caminho, mano. Dei uma segurada porque tá muito... Tipo assim, ó. Os materiais... A gente quase já tem pra comprar os materiais de craft, só que falta pó. Se for comprar o pó de ouro, cara, vai sair quase o preço de comprar uma pronta, tá ligado? Tipo assim, tá muito caro. Tá tipo 16 dólares seguindo o pó de ouro. Como a gente tá no servidor de guerra, não tá dando forma a pó, tá ligado? Mas... É... Por isso eu tô dando uma segurada, mano. Porque senão vai sair muito caro. E eu prefiro tentar o Pet Lendas, mano. Tá ligado? Mas é que tá muito caro o pó de ouro, mano. E pode geralmente a gente fazer em pico, tá? Mas não tá dando pra fazer muito, né? Ô, pergunta. Qual que aqui é melhor? O primeiro ou o segundo que dá tiro de pet? Ambos são? Não. O segundo não dá. Acho que é o primeiro. Deixa eu comprar um pra ver se é mesmo. É o primeiro. Ó, veio cinco. Eita. Ó. Esse aqui pode vir... Tiro de pet. O outro não vem, tá ligado? Bum! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br O outro não vem, tá ligado? O outro não vem, tá ligado?